Glória a Deus, salve os maus com a Pasta da Sua, e hoje eu quero falar sobre a primeira mensagem, como pregar pela primeira vez, uma grande parte das pessoas quando começam a pregar, principalmente os jovens, algumas pessoas, eles ficam inseguros de pegar a Palavra de Deus, tem alguns que eles acham fácil, porque eles fazem uma decoreba, vão pregar a primeira vez, eles vão e pegam o CD de alguém, vão, tem errei aqui, eles vão e pegam o CD de algum pregador, ouvem a mensagem, fazem as anotações, depois sob notar e esquenta aquela mamita e repassa, mas aqui estou falando sobre pegar a Palavra pura, que vem de dentro da Palavra do Senhor, uma certa vez, só resumindo, um jovem, um novo convertido, chegou para mim com um livro de orações, falei, ah, Montoninho ganhei esse livro de orações, aí ele pegou e mostrou, aí eu peguei e folhei, realmente eram rezas, eram orações tipo salmos, então era um livro de oração, e eu fui e falei com o Senhor, falei, Senhor, como é que eu vou explicar esse louco convertido, que não é lícito, mas não convém, o Espírito Santo só falou comigo assim, falar para ele que eu quero, que ele, eu quero ouvir a voz do coração dele, quem tinha do coração dele, então ali eu não só ensinei ele, como eu aprendi, porque o que Deus quer, irmãos, que a gente sempre tenha algo novo para ele, então quando nós vamos orar ao Senhor, o que é orar, é um diálogo, você vai conversar com Deus como uma pessoa, não é o foco, a oração aqui nesse vídeo não é o foco do momento, sobre pregar a Palavra, mas só para os irmãos entenderem da mesma forma, às vezes a pessoa quer esquentar uma marmita e dar para os outros, e às vezes a pessoa que vai pregar, chega e vai pregar para um monte de gente que já ouviu aquela mensagem, já mandaram pelo YouTube, mandaram o WhatsApp, e chega aqui no culto de forma, se tinha um culto de férias, chega lá, está lá o pregador, prega um mensagem do CD, manda abrir, dá até os gritinhos do pregador lá do CD, mas estou falando aqui, irmãos, sobre como você vai pregar pela primeira vez, pregar a Palavra de Deus, tranquilo, sem ter medo, amém? E nós vamos aprender hoje, aqui em Jeremias 1, verso 4, que eu sei que é um verso que todo mundo conhece, nem todos, mas alguns conhecem, diz assim, Jeremias 1, 4, em diante diz assim, assim vem a Palavra do Senhor, dizendo, antes que formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, herdações, dei por profeta, então disse eu, ah Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança, mas o Senhor disse-me, não digas, sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, te irás, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, aqui nós vemos o diálogo, de uma criança, Jeremias, com o próprio Senhor, então quando o Senhor falou, que havia escolhido dele, antes que ele formasse no ventre, o Senhor havia conhecido, antes que ele saísse da madre, Deus já havia preparado ele, e preparado de chamado, ele para ser profeta, e falou, ah Senhor, eu não sei falar, sou uma criança, aí o Senhor diz aqui, não diga sou uma criança, porque o que eu te mandar, dirás, onde que eu mandar, irás, e tudo quanto eu mandar, dizer, dirás, então muitas vezes quando a pessoa vai pregar pela primeira vez, ela fica inseguro, então existe uma tática irmão, simples, segura, né, que eu ensino os nossos cobertidos, aquele que a vez não vai pregar no meio da família, né, vai pregar ali num culto, no lar dele, e fica meio inseguro, não, vou pregar o que, irmãos? Então eu vou dar a mesma instrução que eu dou para eles aqui, que é o que? Primeiro, você escolhe a mensagem, você vai pregar sobre quem é o foco, aí eu vou lá para a minha família, então escolhe qualquer passagem de milagres, de operações, então vamos dar um exemplo assim que você escolheu lá a passagem mais vermelha, você vai pegar o texto da passagem mais vermelha e vai lê-la uma vez todinha, com atenção, leia a segunda vez, com atenção, leia a terceira vez pausando verso a verso, lê um verso, para, lembra aquele verso, volta no seguinte e assim por diante, leu três vezes? Leu duas vezes e a terceira vez você lê pausado, verso por verso, agora você dá uma olhadinha com o verso que você vai escolher, um verso no foco, um verso principal daquele texto que você leu, então você vai escolher ali um texto, escolher ali um verso, e você vai ler esse verso, então seja na igreja, se não estiver, vamos ler a palavra de Deus, vamos, abre em tal lugar assim, 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 você vai abrir, esse do 15, vai lá, vamos ler aqui, aí você vai ler um verso, amém, irmãos? Vamos orar, você ora, orou, os irmãos sentam, batem palmas, não sei como é o costume da igreja, você é sua, e você começa, vai repetir tudo que você leu, só que você vai se surpreender, porque eu estou dizendo que é essa instrução minha, para quebrar a insegurança, quando você começar a falar sobre essa palavra, esse texto, que você leu, só repetir ele, que é a mensagem, o Espírito Santo Deus vai tomar posse de você, e vai começar a usar você, vai começar a abrir sua mente, ao entendimento de cada verso que você falar, de que você lembrar, agora um detalhe importante, amados, que você vai pregar a primeira vez, não faça anotação, por que, irmão, irmão Toninho? Porque se você faz anotação, o Espírito Santo mandeus, recua, você não precisa de ti, então, como o Silvio dissesse, eu não preciso de ti, eu tenho a minha anotação, eu tenho aqui o meu lembrete, existem muitos pastores, irmãos, que pregam o burrito, mas uma coisa que eu, eu particularmente reprovo, eu nunca preguei usando anotações, não, não, nunca preguei usando anotação, ah, por quê? Porque eles ficam em cima da Bíblia e pregam um texto que eles já fizeram, ou seja, eles próprios guiam o culto, porque, irmão, no culto, irmãos, no culto, que tipo de pessoa tem no culto? Tudo, tem desviado, tem crente, tem pessoa amaseada, tem pessoa separada do esposo, tem pessoa solteira, tem pessoa ancião, tem doente, tem pessoa desenganada, tem tudo quanto é tipo de pessoa na igreja, então, uma mensagem, o Espírito Santo de Deus é tão poderoso, que uma mensagem, uma pregação pelo Espírito Santo, satisfaz a todo mundo, alimenta a todo mundo, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai filtrar a sua mensagem, quando você começar a pregar a palavra de Deus, o que vai sair da sua boca é uma coisa, mas que vai chegar no ouvido de cada pessoa diferente, porque o Espírito Santo de Deus vai filtrar a sua mensagem e vai dar a cada pessoa somente o que ela precisa, então, ela está abatida, Deus vai mostrar ela, o Espírito Santo de Deus através, vai pegar o foco daquela mensagem, vai colocar para ela, porque ela está abatida, ela precisa de ânimo, você entendeu? E aquele que está rebelde, vai pegar aquela parte de exortação, vai ser uma coisa que não é você que controla, o que você fala é uma coisa, o que as pessoas ouvem é a mensagem filtrada pelo Espírito Santo, porque ele vai, ele quem vai selecionar, porque ele conhece as pessoas que estão dentro do recinto da igreja, então a partir do momento que você começar a pregar a palavra de Deus, então o Espírito Santo de Deus vai fazer o quê? Vai pegar e vai filtrar a mensagem para cada pessoa que estiver dentro daquele recinto ouvindo a mensagem, mas porém quando ela é anotada não tem como, por quê? Porque eu direciono o culto, eu sei o que eu vou falar, então eu aviso, eu pego lá, vou falar sobre isso, eu pego um foco, então aquele foco que dá minhas anotações, se a pessoa, que a pessoa que vem não estiver enquadrada aqui, ela não vai entender nada, eu falo, poxa fui na igreja hoje para Deus falar, como que Deus não falou? Mas não falou por quê? Porque o pregador, ele fez, ele selecionou o culto, ele direcionou o culto, ele trouxe anotações para o culto. Há, Montanemão, eu conheço muita gente grandão que faz isso, mas não é certo, por isso, né, que João 14, se não me engano, né, João 14, 6, 26, eu só falei que se eu não me engano, né, João 14, acho que verso 6, deixa o senhor dar uma conferida, porque a mente da gente não é lá essas coisas, João 14, verso 6, diz assim, verso 26, diz assim, mas aquele consolador que o Espírito Santo, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinar todas as coisas, ele vos ensinar todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que tem dito, eu não preciso de anotação, eu tenho o Espírito Santo para lembrar, quando eu faço anotação, eu estou desprezando essa parte do Espírito Santo, eu digo, eu não preciso só me lembrar, eu tenho minha anotação, mas o Senhor Jesus falou que eu preciso que ele me ensine, eu preciso que ele me ensine, eu preciso que ele me lembre, então se eu guio o meu culto, se eu guio a minha mensagem, a mensagem é minha, já não é de Deus, a palavra é de Deus, mas o culto sou eu que estou administrando, eu não digo, irmão, um culto de ensinamento bíblico, um culto de doutrina, que às vezes a pessoa fala, vamos falar aí, irmão, sobre cabelo, aí tal, 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 sobre barba, aí tudo bem, porque é um ensino, agora quando se trata de um culto de libertação, não faz sentido, então o objetivo nosso é o que? É ler a palavra, ler constantemente a palavra, se você estava a pregar a primeira vez, coma a palavra, né, você não, tipo assim, não vai comer somente no dia de pregar, sempre coma, porque quando você for pregar a palavra de Deus, qualquer passagem que você pregar, às vezes, irmãos, como uma vez eu fui numa igreja, acho que era na vida de Isabel, se eu não me lembro, e eu cheguei lá, o pregador não foi, já havia faltado, foi lá vir, se faz uma visita, a nossa igreja, Deus amou, a irmã falou assim, irmão, Antônio, dá para você pregar, porque o pregador não veio, falei, irmão, eu não trouxe carta, que eu preciso de autorização do meu pastor para pregar, porque, irmão, isso é para poder, é questão de respeito à hierarquia, né, porque tem gente que faz o que quer e não precisa do pastor, não, nós temos um pastor para isso, senão não precisaria do pastor. aí eu fui e liguei para ele, falei, pastor, eu estou aqui na igreja tal, e o pregador não veio, e eu preciso pregar, a irmã pediu para ele pregar, eu posso pregar, tenho autorização para o senhor, não pode pregar, irmão, Antônio, pode pregar, você tem minha autorização, eu falei que o meu pastor autorizou, então preguei, aí você fala assim, irmão Antônio, você leu aonde? Gênesis 1, o que que diz Gênesis 1? No princípio, criou Deus, os céus até, foi isso que eu lembro, vamos ler a palavra de Deus, Gênesis 1, verso 1, isso é isso que eu falei, vamos ler. E no princípio, criou Deus, os céus e a terra, amém? Amém, vamos orar, Senhor, quando eu terminei a oração, Deus fez o que tinha que fazer, porque o seu Espírito Santo Deus lembrou as outras coisas que era preciso para complementar, eu só li o texto, e ali eu dei partida daquele texto, não importa onde, quando você vai pregar a palavra do Senhor, quando você está comendo a palavra do Senhor, isso aí você pode ler em qualquer lugar, qualquer lugar da vida você pode ler, por quê? Porque você vai ler, e automaticamente, quando você orar, o Espírito Santo Deus vai fazer o quê? Vai te dar um caminho. E quando eu era louco retido, quando eu começava, recém batizada, comecei a pregar, a minha dificuldade na mensagem era o quê? Quando eu começava a ler a palavra, eu subi com a minha Bíblia, graças a Deus, desde quando eu comprei a minha Bíblia, dia 24 de março de 90, lembro até a data, hein? 24 de março de 90, eu sempre examinei a palavra do Senhor, porque eu sou um aprendiz, não sou um experto na Bíblia, eu sou um aluno, então, quando eu começava a pregar a mensagem, o Espírito Santo Deus me dava três caminhos, e aí eu seguia um, escolhia um, pegava aquela direção, e dali ramificava mais três, e pegar e escolhia um, depois ramificava mais três, e eu via dificuldades nisso aí, então eu falei, Senhor, eu preciso de mais direção do Senhor, qual a direção do Senhor, o que é que o Senhor escolhe para mim? E depois disso, o Senhor me deu sempre a direção certa, eu não lembro dos outros caminhos, eu não lembro de nada, no entanto, meu, quando eu não sei se é assim com os outros pregadores, eu não sei, quando eu prego a palavra do Senhor, as pessoas do primeiro banco, eu nem vejo, eu não consigo enxergar, eu olho a pessoa, eu não reconheço, né? Não sei por que causa, não sei o motivo, nunca perguntei ao Senhor, também nunca me respondeu, também até porque eu nunca perguntei, né? Mas as pessoas que estão no primeiro banco, nos primeiros bancos, eu não sei quem é, eu não consigo ver, aquele ali é fulano, aquele ali é João, não consigo ver, não sei a razão, deu, a partir do momento que eu ocupo o altar, que eu começo a ler, até enquanto eu estou cantando, amém, depois que eu leio a palavra, faço oração, quando eu volto, eu já, as pessoas, que eu não consigo identificar as pessoas, não é palma de vista, tá, Matos? A gente está vendo, tá, porque o óculos está ruim, não, não é, não, é incrível, porque se fosse óculos ruim, ou as vistas ruim, antes na hora de cantar o zeno, eu também não enxergaria, mas é só na hora que eu vou pregar, acontece isso, mas Deus sabe as razões, então, meu querido, você que vai pregar a primeira vez, coma a palavra, coma a palavra, apesar de, se você, antes de, tipo assim, ah, mas não sou pregador, mas coma também, porque comer a palavra, é essencial para nós, né, aqui no livro de João 5,39, né, aqui fala assim, ó, examinar as escrituras, porque vós que o da terra era a vida eterna, e são elas que de mim testificam, então, independente se você é um pregador ou não, coma a palavra, por quê? Porque ela, ela, examina as escrituras porque ela contém a vida eterna, ela tem a essência da salvação, e ela faz o quê? Ela testifica de Jesus, ela testemunha de Deus, ela fala quem é Deus, como ele fala, como ele age, como se comporta, como responde, então tudo, a Bíblia é um resumo suficiente para nós, ter todo o conhecimento que nós precisamos de Deus, mas temos que comer, então a partir do momento que você comer a palavra do Senhor, for comendo ela, o que vai acontecer, vou automaticamente, quando você for pregar a palavra do Senhor, você pode ler em qualquer lugar, ah, eu vou ler a palavra do Senhor, você come constantemente a palavra do Senhor, alimenta-se da palavra do Senhor, você pode levar, amor, pregar, pregar onde? Ah, amor, não dá para o tal de mão aqui, amor, você vai pregar hoje, aí você já está lá embaixo, não dá tempo de ler a Bíblia, é, amor, e agora? Ainda tem obreiros que falam, ah, amor, não vai dar não, não estou preparado, bom, é uma vergonha, me perdoa a expressão, mas é uma vergonha o obreiro não pregar porque não está preparado, não é um pregador, não é um obreiro, tem que estar pronto, tem que estar pronto, ah, amor, não preparei a mensagem, não existe isso, preparar a mensagem, porque a mensagem, amor, que primeiro, quem prepara a expressão, a partir do momento que você come a palavra de Deus, você pode ler em qualquer lugar, e deu aula, vou ler em qualquer lugar, ah, Bíblia, vamos ler aqui em tal lugar, vamos ler um verso só, só para limitação mesmo, vamos orar, você ora, quando você terminar a sua oração, o Espírito Santo Deus toma posse e faz o resto, já não é responsabilidade sua, o Espírito Santo Deus vai fazer, agora a minha responsabilidade é o quê? É comer, eu tenho essa responsabilidade, esse compromisso, como é o compromisso? comer a palavra de Deus, porque se eu não comer, o Espírito Santo Deus não tem, ele não tem obrigação de me lembrar, ele não prometeu lembrar uma coisa que eu não li, ele promete, ele promete lembrar o que eu li, o que eu ouvi do Senhor, ele vai me lembrar, caso contrário, não, amém, amados? Então, faça esse teste, você vai ver que, você vai pegar suavemente, tranquilamente, e você vai ver que quando você começar a pregar, Deus vai abrir seu entendimento, vai abrir seus lábios, e se você estiver gravando o vídeo na hora que você estiver pregando, e depois você for assistir, você fica assim, não tem nem palavra, né? Perplexo, você vai falar, não, não fui eu que preguei, eu falo porque é assim que acontece, depois quando eu ouço o áudio do vídeo, normalmente eu gravo em áudio, quando eu ouço o áudio, eu, meu Deus, eu fico maravilhado, e sabe uma coisa, às vezes eu ouço duas, três vezes a mensagem que eu preguei, imagina, você vai ouvir, nossa, fiquei maravilhado, e aí o pai, eu passo uns dois de fogo aí, aquela mensagem de novo, você entendeu? Porque eu fico tão maravilhado, assim, em saber, irmãos, que não é sabedoria minha, é exatamente isso que me deixa assim, perplexo, é porque não é sabedoria minha, humana, é ver que o Espírito Santo Deus realmente, ele faz, ele cumpre com as suas promessas, amém? Quero agradecer aos irmãos, por isso que me dou que os seus irmãos passarem comigo, e quero pedir também aos irmãos que oram por mim, oram por o montoninho, sou necessitado das suas orações, amém, amados? Sem no seu joelho aí, lembra o montoninho lá, Deus, o amor de Campo Grande, ah, montoninho, mas tem um monte de montoninho, após Jesus, sabe qual é, sabe lá, aquele montoninho, Jesus, e o que me sustenta na que o Senhor são as vossas orações dos irmãos, amém, amados? Fiquem todos na paz, e o Senhor Jesus.